Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho falar sobre cartão de crédito, ou melhor, cartões com aprovação imediata e que é feito online, isso mesmo gente. Todos os cartões passam por uma análise nos bancos, mas há opções de cartões de crédito online aprovando na hora, em que a análise é feita com muito mais agilidade, porque tem cartões de crédito que você faz a solicitação e geralmente passa 5, 8 dias, 3 dias para dar resposta se você foi aprovado ou não, mas esses cartões que eu vou falar aqui agora para vocês, você já vai saber na hora se você foi aprovado ou não. Então fica comigo até o finalzinho do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Ah, se ainda não faz parte do canal Fábio de Mel, vem fazer parte do canal Fábio de Mel conosco, deixa aquele grande like para dar aquela focinha no canal e também não esquece de ativar o sininho de notificações, porque assim que eu postar vídeos novos o YouTube vai estar te avisando e você não vai perder nenhum vídeo do canal. E a primeira opção do cartão que eu vou dar aqui para vocês, que é a prova na hora, que é feito online, é o cartão Will Bank. É um cartão que ele é zero anuidade, é um cartão grátis, ele tem limite de crédito personalizado, tem vários benefícios e não precisa de comprovação de renda. É um cartão também que é aceita por aproximação, é um cartão bem inovado. E agora vamos para a segunda opção de cartão de crédito aí, que é a prova na hora e que é feito online. É o cartão Neon, é um cartão de crédito também, gente, com zero anuidade, com limite de crédito personalizado, tem vários benefícios como até 0,5% de cashback e a renda mínima para você fazer a solicitação desse cartão é a partir de 800 reais. A terceira opção que eu trago para vocês é o cartão Azul Internacional. Esse cartão Azul Internacional, ele tem anuidade, porém, a anuidade passa a ser gratuita para as faturas acima de R$ 1.000. Se você paga a fatura acima de R$ 1.000 mensalmente, a tua anuidade vai sair grátis, o cartão vai sair totalmente grátis. Mas se a tua fatura for menor do que R$ 1.000, você vai sim pagar a anuidade por ele. O limite de crédito dele também é personalizado, ele tem benefícios como até 1,4 e até 1,5 pontos por dólar. Renda mínima para ter esse cartão é de R$ 1.500. A outra opção de cartão de crédito que eu trago para vocês aqui também é o Brandesco Like Visa. Esse cartão de crédito aqui, gente, também tem anuidade, né? E o valor da anuidade dele fica aí, né, R$ 38 mensalmente. O limite de crédito dele também é personalizado, tem benefícios aí de cashback de 1,5 até 5% de cashback. E a renda mínima para você fazer esse cartão não precisa de comprovação de renda. E mais um cartão de crédito aqui, gente, que aprova na hora aí, né? É o cartão Carrefour. É um cartão também que tem anuidade gratuita para as faturas acima de R$ 1. O limite dele de crédito também é personalizado, né? Tem benefícios que são descontos comprando ali na loja Big Bom Preço. Renda mínima para você ter esse cartão de crédito é um salário mínimo, mas não precisa comprovar renda. E a sexta opção aí de cartão de crédito que aprova na hora e que é feito online é um cartão de crédito PAN Mastercard Zero Anuidade. O nome já diz tudo, né? O cartão ele é grátis, ele tem zero anuidade. O limite de crédito dele é personalizado, né? Tem benefícios que é descontos. E a renda mínima dele é um salário mínimo, mas não precisa de comprovação de renda. Vamos agora para a sétima opção, que é o cartão LATAM PAS. Ele tem anuidade, né? Porém, a anuidade passa a ser gratuita para faturas acima de R$ 1. O limite de crédito também é personalizado. Ele tem benefícios de até 1.3 até 2.2 pontos por dólar. E a renda mínima para você ter esse cartão de crédito é de R$ 1.500, a partir de R$ 1.500. Porém, você não precisa comprovar que você ganha essa renda. A outra opção de cartão que eu trago aqui para vocês é o cartão PAN Buscapé. Esse cartão, gente, ele não tem anuidade, é totalmente grátis para você. O limite de crédito dele é de até R$ 7.000. E ele te oferece também benefícios de cashback de 0,5 até 2% de cashback. Que, gente, a renda mínima para ter esse cartão de crédito não é informada pela instituição, mas não precisa de comprovação de renda, gente. Então, na hora que você for fazer a solicitação do seu cartão, é melhor colocar ali mais ou menos que você ganha um salário mínimo ou mais. Meus amores, e para encerrar o nosso vídeo, vamos lá para a última opção de cartão de crédito aqui que eu trago para vocês, né? Que você faz e aprova na hora e é feito online. É o cartão de crédito Trig. Esse cartão, gente, é um cartão que tem anuidade. A anuidade dele custa R$ 13,90 mensalmente. O limite de crédito dele, limite inicial, é de até R$ 2.500. Os benefícios dele é de 0,25 até 1,3 de cashback. E a renda mínima, e não foi informada pela instituição, informe ali na hora que você for fazer o seu cartão acima de um salário mínimo. É, não precisa também de comprovação de renda, gente. É só informar ali o valor que você ganha. Não precisa fazer a comprovação. Então, meus amores, agora que eu já falei para vocês, né? Sobre os cartões de crédito aí que aprova na hora e é feito online, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de dar aquele grande like se ainda não deu. Um cheiro no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!